Olá galera que é rico seja todos humildemente bem-vindos a mais um vídeo a pergunta que não quer calar é será que eu sei gravar alguma coisa mais de mês que eu não mando nada para vocês aí com exceção do The Walking Dead mas é que lá eu mandei sem comentário e o jogo também se lá 95% dele tem diálogo 97 por cento 98 por cento do jogo puro diálogo né eu ia acabar querendo fazer uma piadinha aqui uma piadinha ali eu acho que acabar falando em cima demais não ia ficar legal minha opinião inclusive aquele jogo tem alguns erros de tradução que seria interessante comentar e tem alguns bugs também que seria até engraçado mas acho que o pessoal notou depois eu posso fazer não sei se eu posso fazer eu estou indeciso pessoal e antes de entrar nos detalhes do vídeo em si que é esse teaser de dizer eu tô manjando porra eu fico cada vez mais estupefado com o inglês esse teaser de Resident Evil 7 é a hora inicial é eu quero só sei lá o canal fez cinco anos dia três agora de janeiro eu não sei o que falar para vocês porque vai fazer um vídeo comemorativo começar uma série nova pessoa vai fazer alguma coisa diferente o meu erro foi ter começado uma série ou outra e não ter terminado esse foi o maior erro mas por que que isso aconteceu são dois motivos o primeiro foram problemas com direitos autorais eu não digo strike sabe não você não pode mais postar se tomou aqui você foi sinalizado de um jeito você tá muito fudido problemas com conteúdo e de conteúdo reivindicação de terceiros às vezes os terceiros que não tem nada a ver com o jogo em si isso estressa e o outro problema é o feed não desenhando aqueles inscritos mais fiéis porque sempre tem algum escrito tem alguns inscritos na verdade que independente do que eu mande eles vão sempre comentar e vão sempre seguir é um negócio impressionante a pessoa gosta mesmo do canal então o feedback acaba sendo baixo em alguns games e se você for pensar por tal jogo você precisaria 100 vídeos para terminar aquele jogo e se você tem um feedback baixo como eu disse não desdenhando os inscritos que sempre acompanham por cara se você trouxer eu assisto eu sei que tem muita gente que assiste mas não compensa pessoal e não é monetariamente falando tá o retorno que eu tive nesses cinco anos de canal foi sempre retorno de satisfação de ver que você tá ajudando alguém com alguma informação ou fazendo alguém rir não é dinheiro então eu não sei cara eu vou falar para vocês pô tem o plano disso plano daquilo porque eu não tenho eu resolvi de uma hora para outra gravar isso daqui porque apareceu sugerido na Steam eu falei olha mas que coisa interessante faz um tempo que eu não jogo um jogo de cagaz tão fudido igual estou porque não jogar então porque não gravar também nem que seja lá uns 10 minutos vamos ver se tá tudo configurado ok tomara que eu não esbarro em porra nenhuma o programa de áudio atenção programa de áudio parece que tá gravando o de vídeo também e a temperatura parece tá ok como só pedir a Deus né para correr tudo bem eu trazer pelo menos mais um vídeozinho para vocês uma coisa diferente é que você já viu algum vídeo disso aí você já jogou você sabe o que que se trata o que que te aguarda qualquer coisa assim não vamos descobrir juntos pessoal provavelmente você que tá vendo aí já jogou já assistiu então não vai ter segredo para você mas para mim vai ter digamos que o programa de gravação não tá a fim de funcionar pelo menos eu vi isso logo no começo você vai explicar para vocês o que acontece mas assim que eu mando iniciar começa aquela cena no começo do game quanto início quanto começo né E aí o FPS cai para 10 inclusive o programa de áudio grava de funda como se tivesse dando gargalo em alguma coisa quando começa assim dá até medo agora eu mudei o programa de gravação de áudio eu duvido muito cara duvido muito que isso vai vai ajudar vai ser minha última tentativa e se as for a última tentativa de errado nem essa parte vocês vão estar vendo então porque eu não teria nem porque eu tá explicando né fazer o que eu sou um gênio E aí 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 O interessante é que depois disso o jogo volta para você. O jogo volta para você totalmente fluido e não travando mais. Era na cena. O problema é, se desincronizou o áudio com o vídeo depois, aí dá uma dor de cabeça que vocês não estão entendendo. Pelo menos eu vou tentar trazer algo diferente para vocês. E eu vejo depois se eu consigo arrumar essa cinemática que está mais travada. Bom, o analógico da esquerda é para andar e que porra de cenário é esse? Meu Deus, eu estou ouvindo estalos. Queria poder falar para vocês. Pô, coloca no YouTube aí, na qualidade máxima, que vocês vão ter a mesma noção que eu estou tendo aqui enquanto estou gravando. Mas não, vocês não vão ter não. Porque o YouTube, ele reencontra o vídeo de um jeito que fica uma merda. Desculpe aí a sinceridade, mas fazer o quê? Mas tem um trabalho de textura inacreditável. O jogo vai ser dia 24 ou dia 25 agora e, meu, vai ser embaçado, hein? Eu já estou com medo, eu nem comecei. Ai, mas agora virou tiro em primeira pessoa. Isso aqui não é tiro em primeira, quer dizer, você vai ter uma arma, mas isso daqui é horror em primeira pessoa, pessoal. Porra, essa. Boa, aí sim. E se ele não estava com medo antes, acho que agora ele vai ficar um pouquinho gelado. E quem é que vai pensar em sã consciência em tocar piano? E vai saber o que aconteceu ali depois daquele negócio ali. Pelo jeito aqui deve estar faltando um fusível. Está faltando um fusível. Isso aí também não precisa ser muito gênio para entender. Meu Deus do céu. Alguém caminhando nessa porra, cara. Opa. Eu os esmagarei nas pedras. Gente fina também, hein? Recado de gente fina. Coisa de gente saudável. Porra é essa? Acho que, sei lá, seria interessante encerrar por aqui. Eu nem explorei o negócio direito, peraí. Dá para desligar essa TV? Você não tem uma fita de vídeo. Não tem. Realmente eu não tenho. Vamos tentar explorar aqui, pelo menos. Porque aqui por enquanto não tem nada. Então vamos tentar fazer o vídeo render. Eu nem me lembrei de abaixar a porra do volume. Devia ter colocado no mínimo do mínimo. Meu Deus do céu. Que medo, rapaz. Tá bom, vai. Foda-se. Desculpe aí o palavrão gratuito. Eu estou um pouquinho nervoso. Só um pouquinho. Como é que esse nosso amigo se enfiou no lugar desse, hein? Olha aí. Se liga. Como que ele abriu a porta? O personagem está com medo. Pô, travou legal agora. Se o personagem está com medo... Porra. Imagina quem está jogando. Onde tu se enfiou? Travou mais ainda agora. Acho que essas travadas, elas são... Não, eu sei que não. Mas é só para gerar um suspense. Você pensa... Putz, travou na hora que ele olhar para o lado... Está o Pottergast do lado dele. Meu Deus do céu. Dá para parar com essa porra, hein? Está de brincadeira comigo, hein? Meu, são... Tantos dias sem gravar. O programa que eu usava, quer dizer, que era uma opção para gravar. Não está nem funcionando mais. Eu não olhei a porra toda. Eu resolvi gravar e fui gravar. É isso. Eu devia ter olhado, ter configurado antes. E não está fazendo isso daqui de teimoso. Isso aqui era para ser um espelho? E sim, nos meus vídeos você sempre tem esse tipo de comentário o mais aleatório possível. Ainda mais no jogo de terror, onde eu só quero me distrair. Não quero pensar no que pode acontecer com o nosso personagem. Dedo de manequim. Dá para colocar isso aqui no negócio do fusível? Espera aí. Opa, verificaram o inventário. Henrique, por que você colocaria isso no fusível? Não sei. Estou tentando arrumar soluções umas mais próximas das outras. Para fazer o vídeo render ainda no começo. Está faltando um fusível. Eu pensei em botar um fusível ali. Sinceramente me viu na cabeça. Falei, vai, cola. Mas deixa quieto. Henrique, você não é uma das pessoas mais inteligentes. Precisa nem comentar. Subi. Nem fudendo. Nem fudendo mesmo. E que porra, meu Deus. Eu só estava tentando olhar o quadro. O porra de quadro foi esse. Pessoal, o personagem olhou para cima na diagonal, assim, na esquerda. Não fui eu. Ele fez assim, ó. Por algum motivo que eu não sei qual foi. Vocês não estão entendendo como eu me arrepiei aqui. Ele fez assim exatamente, ó. Não fui eu, eu juro para vocês. Olha, estou colocando para o lado e não está. Agora ele resolveu ir. Se isso foi... Não, provavelmente foi porque travou. Eu estou tentando mexer aqui. E aí, na hora que ele conseguiu movimentar, ele acabou indo. Mas se isso for do game, que o cara mesmo já olha para onde tem alguma coisa, eu vou ficar terrorizado. E o certo seria eu gravar bem longe da TV também, né? Estou muito próximo. Opa. O que será que tem dentro da geladeira de um lugar desse? Está lá. Meu Deus do céu. Vou nem me perguntar o que pode ser. Mataram um corvo. O pessoal da Capcom gosta de corvo, né? Todo jogo tem corvo. Tem uma fechadura pequena. Bota o dedo do manequim ali. O que porra foi essa? Você está maluco, cara? Olha. Não quero olhar, não. Que porra é essa? Cortador de vergalhão. Cortador de vergalhão, isso é uma arma? Duvido, né? Usa o item, combine, examine, descarte. Eu não posso nem verificar. Aqui, eu examino. Não deve ser uma arma, né? Tá bom. Você poderia sair se tivesse uma chave. Porra, se você não me fala, eu não chegaria nem próximo dessa conclusão. Eu sou muito burro, né? Tá de brincadeira que o cara tem que subir aquela escada. Eu acho que eu vou tirar o fone de ouvido. Opa. Ok. Filmagem da casa abandonada. Eu tenho a ligeira impressão que na hora que eu boto essa porra dessa filmagem lá, e provavelmente no caminho até colocar essa porra da filmagem lá, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no começo do vídeo, onde vai travar a porra toda aqui. Ah, meu, gravar assim é foda. Eu já não tô 100% em matéria de gravação. E aí o programa de gravação ainda dá umas dessas aí, é um negócio absurdo. Pera aí. Vou arriscar mais, não. Não tô afim. Se liga, essas olhadas pra... Pra cima, assim. Sem eu tá mexendo, porra. Já me assustou demais, já ganhou, já. Deixa quieto. Pronto, essa porta não tá fechada. Tá maluco. E aí, dá pra usar o item? E aí, dá pra usar o item? Não, agora tá normal. Foi naquela cena inicial mesmo. Porra, posso controlar dentro do VHS, entende? Vamos explorar, então. Explorar o quê num breu desses aqui também, né? Tem muito... Muito o que fazer. Esse aqui deve ser a casa por fora. E eu sei, eu tô, ponto, falando em cima do diálogo. Bom, esses dois, eles já devem estar no colo do capeta há muito tempo, né? Me surpreende o nosso personagem, tá vivo, mas... Eu vou discutir sobre a trama ainda, né? Não sei de nada. Pô, chega a me dar coceira, fô. Get out of the way. It's locked. After you. Essa foi a porta que apareceu que se nós tivéssemos uma chave nós poderíamos abrir, né? Então por que que não abrimos na bicuda também? O que é a prep? F*** house, spooky sounds. Uh, está escravo? F*** me. Eu era um ancho, você sabe? We can sub, Pete. Not ancho. What's that? Nothing. Vamos, gente. Sai um dono aí. Ah, a porta fechou, velho. O que foi aquilo? Deve ser alguma coisa da renderização, mas eu tive ali... Olha lá, reparem. Não sei se vocês vão conseguir ver no YouTube, mas parece que tem alguma coisa passando ali, uma sombra. Mas é problema, eu acho. Algum problema dos efeitos. O cara olha pro quadro, pô, ainda bem que eu tomei minhas vacinas. Ih, o outro mano já morreu. André. Clancy, você viu onde o André foi? Eu não vi não, mano. Onde ele está? Não é incrível. É a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão, mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim. Mano, vamos... Vamos sair desse negócio, cara. Deixa pra lá. E o lugar não está tão fudido igual aquele que nós encontramos... O que o diabo foi isso? Agora há pouco. Não, não vi nada, não. André? Onde está ele? Será que vai... Deus me livre, cara. A lanterna não funciona. Nunca vi um negócio desse. André, o que é você, cara? Está acesa essa porra? Ou a câmera do nosso personagem não tem? Não, a câmera do nosso personagem tem uma luz, sim. Por um instante eu pensei que a única lanterna fosse do cara ali. É que a nossa lanterna é uma... Eu não sei nem descrever. É uma merda sem tamanho. E porra o que, cara? Está de brincadeira que esse cara veio aqui e já achou... Um passagem secreta. Os caras já sabiam. Sai fora, mano. Não, não. Deixa eu ir, mano. Não, não deixa pra trás, não. Véi do céu. Tira essa bunda daí. E porra... Não era melhor fechar ali, não, também? Vai saber. Vai descer, desce. Não, agora eu. Puh. Não desce. Tem que ser muito corajoso. Eu tô só segurando o controle e já tô tremendo aqui. O cara pra estar ali pessoalmente... Sei lá. Vamos tirar o fone. O que será que aconteceu com a... Só uma coisa. Pera aí. Abriu a passagem? Já abriu. Bom, aconteceu alguma coisa depois e o nosso personagem acorda daquele jeito depois, depois. Eu vou descer. Depois disso eu encerro o vídeo. Tem mais ou menos 20 minutos de gravação. Chave da porta dos fundos. Olha só, encontramos a chave. Eu posso descer? Não, não posso. Agora deve dar alguma merda, né? Bom, pessoal. Aqui já são... Isso, vai parecer uma desculpa muito sem vergonha, né? Mas já são meia-noite e sete. Eu ia gravar só até a meia-noite mesmo. Então, acho que eu vou fazer um segundo episódio. Eu acho que é curto. Pô, a hora inicial. Eu duvido muito que seja realmente uma hora de conteúdo. Então, talvez eu encerre aqui e fosse, sei lá, mais cinco minutos de conteúdo. Mais três minutos. Mas eu vou encerrar porque já tá tarde mesmo. E eu preciso realmente arrumar os programas de... Que porra foi essa ali, mano? Os programas de gravação. Pelo menos pra ver se eu consigo voltar. Eu preciso me animar a voltar a gravar os vídeos pra vocês, né? Então, obrigado a você que assistiu até agora. Já já tá a continuação de Resident Evil 7. Do Tiz. E o maluco passa de boa, velho. O cara passa assim, ó. Cês viram, né? O cara não esquenta... Ele nem olhou pro lado. Ele não esquenta a cabeça. Eu vou nem... Eu não... Chega. Acabou. Até mais. Fui. Abraço.